Andei pensando em nós dois Há uma semana, há uma semana amor Este moço que está comigo Não me compreende, não me conhece Não tem teu charme nem teu toque Onde é que eu estava quando aceitei amor? Te procuro no dia a dia Na minha vida, na minha vida Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso ficar comigo Onde tu estiveres, volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso ficar comigo Não tem teu charme nem teu toque Muito menos Tenho teu carinho, amor Eu não consigo entender Onde é que eu estava Quando aceitei amor Mas se no amor tu não estás bem Regressa 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 Sim Mas se no amor tu não estás bem Regressa 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 Onde tu estiveres Volta amor Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Eu te preciso Ficar comigo Onde tu estiveres Volta amor, volta amor Volta amor Se não tiveres nenhum compromisso Se não tiveres nenhum compromisso Volta amor, volta amor Se não tiveres nenhum compromisso 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 Volta amor Volta amor Volta amor